Salve Brasil, pipipouco dos cantões com mais um vídeo, o Santander continua aumentando o limite Pessoal, uma dica viu, quem recebeu aumento de limite de hoje pra hoje, você pode no aplicativo Que a vez tá aumentando de novo, tem pessoa que recebeu dois aumentos aí de limite de hoje pra hoje Dois né, inclusive Renatinho ligou lá também e tinha mais limite lá aprovado, pré-aprovado Pessoal, amanhã você pode ligar no Santander que tá aparecendo mais limite pré-aprovado O Santander tá botando pra pra... pra tolar? Tá botando pra tolar viu pessoal O Santander aumentou o limite com força é, mas já pra alguns clientes a manteiga derreteu Esse aqui é o do meu menino ó, eu recebi SMS desde segunda-feira e até hoje nada Não é mais porque, tá dentro do prazo onde né, que é sete dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cinco dias só Então tem amanhã, terça e feriado, até quarta-feira vai aparecer aqui o limite né Veja só que nenhum cartão tem o SX, tem o Master, aparece aqui pra ir lá né pessoal Esse aqui aumentou pra 1980 né, aumentou 180 no SMS Mas pra vários clientes aqui pessoal, ó, é nosso amigo Felipe aí Rapaz, o homem bambou viu, esse aqui é um inscrito com a do Bibão também ó Aumentou de ontem pra hoje, rapaz ó, só manteiga na venta o gato É não pessoal, esse aqui é o nosso amigo Felipe Monteiro aí, tá arrebentando a boca do balão aí hein ó Só limitaço pessoal, ó, ó, confira isso aqui pessoal É cento e vinte e um cá aí ó, só manteiga na venta o gato Epa, aqui o Santander tá gemendo Brasil mais uma vez Rapaz, eu vou ficar agora a semana, tô de gravando um vídeo do Santander Porque todo dia o Santander tá botando pressão, viu pessoal Pra algumas pessoas limite bom, pequeno, de trezentos, duzentos, bom não, pequeno né Mas pra alguns clientes é só limitaço É, enquanto aqui, tô no aguardo ainda, o meu aumentou ontem né Aumentou trezentos e dita real né E aqui vai aumentar também, lá pra amanhã, ou quarta, ou quinta né Porque terça e feriado, mas a vez também aumenta Porque ontem aumentou né, hoje também A vez, esse de feriado também aumenta também Pessoal, e amanhã, se você quiser ligar lá Pra conferir, ligue Pra ver, a vez tem crédito pré-aprovado lá, a pessoa não sabe né Ligue no quatro mil e quatro trinta e cinco, trinta e cinco Renatinho ligou E foi só manteiga na venta, o gato aumentou, mais limite Três aumentos no caso, de ontem pra hoje Renatinho teve aí no Santander, pessoal Tá gemendo, voltando pressão Cícero Romano também, aprovou hoje, né Aprovou hoje Nosso amigo aí, é, Red Soares Aumentou trinta contas no limite, viu É, trinta e um Valeu pessoal, até o próximo vídeo Daqui a pouco, nossa live do I20K Vamos fazer tudo ao vivo lá Ver se você consegue essa marca histórica Pro nosso canal, Pipoco dos Cartões Espero pra você, daqui a pouquinho Às vinte horas Alô Brasil, tamo ao vivo daqui a pouco Se inscreva, ativa o sininho, compartilhe E aí